E aí gente, tudo bem? Sou o Anderson, hoje estou passando aqui pela Praia Grande E me fala aí, você gosta de hospedar por aqui ou você prefere lugares mais tranquilos? Porque aqui é um dos lugares que mais enche aqui em Ubatuba, né? A Praia Grande Olha o fluxo que está, tem carro dos dois lados E hoje eu estou indo tomar um sorvete, que eu gosto bastante E aí de tanta gente ir lá, a gente acabou pegando uma parceria com o pessoal aqui no canal, né? E todo mundo que for lá e dizer que viu aqui no Ubatuba e o Mundo Ganha 10% de desconto, gente, então vale a pena Se você não soubesse desse desconto, você ia pagar normal se você fosse lá, tá? Então não custa nada dizer que viu aqui, né? E ganha 10%, vamos lá Estamos passando aqui pela Praia Grande agora E aí gente, eu vim até a Rua Guarani, ó O Guarani tem vários restaurantes, eu já falei aqui tantas vezes, né? O pessoal que acompanha aqui vai conhecer tudo aqui de Ubatuba, né? Aí eu vim aqui nessa sorveteria, ó E é legal porque aqui tem um desconto Os 10%, uma amiga ali, ó Tudo bem? E aí tem vários, gente, ó Eu vou mostrar o cardápio Tem sorvete na pedra Isso é muito legal E eu pedi um de ovo maltine, ó A Cláudia pediu um de açaí com iogurte da noiva Iogurte, açaí Sorvete de iogurte, sorvete de morango Tem pedaços de morango Açaí e aqui em cima o leite condensado com morango Esse parece que tá gostoso Eu já vou provar e vou mostrar o preço, gente, ó Pra quem é seguidor nosso Tem 10% de desconto, tá? Olha os preços do sorvete, ó Tem de R$8,90, R$14,90 Tem tipo milkshake por R$19,90 Olha, abre o cardápio aqui Olha quanto ele tem Eles tem de... Sorvete na pedra também que você ama Esse é sorvete na pedra, ó Mas cara, R$19,90 Ainda R$20,00 Tem desconto de 10%, né? Olha os milkshakes bem gourmet Tem esses pra crianças, ó Tem R$22,00, R$19,00 Tem vários custos, ó Tem versões de R$8,90 E aqui tem do açaí também que eu trago Tem sorvete de R$7,90 Tem de R$10,90 Então tem sorvete desde R$10,00 a R$25,00, assim Muito bem elaborados E vale bem a pena, gente Então fica a dica pra vocês aí Pra quando vierem passear em Ubatuba E é isso, galera Agora eu vou aqui dar uma olhadinha aqui na... Na praia do Itaguá Na verdade é... Itaguá com a praia do Cruzeiro Praticamente a divisão das duas, né? E atrás da rua Guarani Tem uma praia, gente Tem uma orla bonita Legal pra pedalar, pra caminhar, pra correr Tem algumas áreas que tem... É... Rede... De vôlei Áreas de esportes Vou dar um exemplo aqui, ó Aqui tem uma área... Pessoal pra fazer musculação, ó Tem gente que fica aqui Aqui tem algumas pousadas também Tem alguns restaurantes que é de frente Pra essa praia Como o mar Que a gente já mostrou aqui Olha, tem um parquinho aqui Lá atrás tem rede Então toda essa orla aqui Tem um tipo de... Jardim ou... Área pra você curtir Olha que legal E hoje ficou nubladinho De manhã amanheceu bonito Olha, tem uma ciclovia Que show, mano Fechou, gente? Vou voltar pra Lagoinha agora E a gente aparece por aqui Com algum vídeo aí Tchau, tchau pra vocês